Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente pode estar derrotando o boss de Urano Aqui na missão Titânia, que é o Tio Rego, ele é o boss aqui de Urano Vamos lá pra derrotá-lo E antes de mais nada galera, não esqueça aí de se inscrever no canal Dar aquele joinha, compartilhar com os amigos o vídeo, todos os vídeos né Assista até o final, pra não perder nenhuma dica aí né Às vezes a dica tá no final né Vamos aqui pra missão, eu vou levar meu Frost Vou mostrar aqui, vou levar o Frost com a Build aqui que eu ainda tenho Que eu tô usando, porque tá iniciando Ela tá boazinha, não tá muito boa, mas tá dando pra segurar Vou tentar, vou ver se consigo segurar nessa missão aí né A Ignis eu tô levando assim, dessa forma E a secundária aqui eu tô levando assim, não investi muito nela porque eu vou pegar outra né A Scana, pra iniciar ela tá boa pra caramba, muito boa pra iniciante Vamos aqui pra missão Aqui pra fazer essa missão a gente tem que ter a jornada, feita a jornada Artwing né Pra ter as asas, senão não consegue Que as asas servem tanto pro missão no espaço, quanto debaixo da água aqui Vou logo direto pro objetivo né Lembrando que essa missão aqui ela, acho que cai o As partes da Knops, depois eu vou estar mostrando o vídeo aqui pra Pegar todas as partes, são nove partes Tem que vir pegar Que são dois all frame né Aí é dois all frame e um só dividido Aqui ó Tem que tirar aqui o escudo dele Ele já começa a dar um dano aqui Ele vai sumir, vai abrir aqui em cima a plataforma Na segunda vez que ele vier Ele vai liberar lá ó, acho que a água, vai começar a cair água aqui ó E vai sumir de novo Vai vir aqui ó Os maníacos É parecido com os maníacos Esse aqui ó Ele some um pouco Eu esqueci de marcar A gente sempre marca ele pra saber onde ele tá Ó, tem um, vou lá em cima até Aqui ó E aqui tem que tomar cuidado Ó, vai jogar água Ele tá No mapa ele tá aqui ó Aqui, ele tá por aqui ó Ele fica invisível Por enquanto não tá tomando dano Aparece os maníacos Aí ele manda sempre os outros inimigos Depois que derrotar os quatro que manda aqui Ele vai aparecer por aqui de novo Deixar aqui Qualquer coisa ele fica congelado Vai tá enchendo Vai ter que derrotar os outros inimigos Ó, apareceu lá Cadê? Foi já pro outro lado Olha Ó, é rápido Vim com a arma boa É rápido E é só correr pro Extração e ir embora Então aqui a gente pegou o sistema noturno Ele é dividido em quatro partes São a primeira parte é diurna É o dia E tem a segunda parte que é noturno Aí a gente vai ter que pegar A gente vai ter que pegar o diagrama noturno O chassi noturno E o neurovisor noturno Que é a parte de noite Aí depois a gente tem que voltar Pegar as partes de dia Que é o chassi, o diagrama, o neuro e o sistema Então demora um tempinho, né Porque às vezes repete peças Depois eu vou fazer um vídeo aí Pra gente pegar todas as peças Então galera, vou ficando por aqui Espero que tenha ajudado esse vídeo aí Não esqueça de dar aquele joinha Se inscrever no canal E comenta aí Compartilha com bastante gente aí Então valeu galera E comenta aí